Fala galera do YouTube! Beleza, beleza! Mais um vídeo de GXCM. Hoje estamos aqui dando uma voltinha no domingão à tarde, aproveitamos aqui, demos uma parada para bater aquele papo, trocar aquela ideia aqui no canal. Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de viagem, de off-road, mas não do modo técnico como instrutor ou professor, mas porque às vezes quando as pessoas verem uma foto como essa aqui na rede social, eles acabam zoando, falando, olha lá o Roya, não sei o que, caiu e tal. Então é mais para fortalecer a ideia com vocês aqui de que cair também é preciso, pessoal, isso mesmo, cair é preciso. E por que, Diego, como você fala assim, cair é preciso, que loucura é essa? Sim, pessoal, isso mesmo, tem momentos na hora de pilotar que é extremamente necessário você cair. E por que eu falo que é extremamente necessário cair, pessoal? Porque como vocês podem analisar nessa foto que eu postei aqui, inclusive eu postei no meu Instagram também, no mês de novembro de 2021, eu estava viajando para Minas, pessoal, eu estava viajando para Minas Gerais e depois de rodar longos 1.100 quilômetros de asfalto, eu ainda tinha 70 quilômetros de estrada de terra para mim chegar lá, pessoal, isso mesmo. Eu com a minha ilustríssima Teneré, como sempre, a gente, nossas aventuras aí, inclusive é ela que está caída nessa foto que eu acabei de mostrar. E o que eu falo, pessoal, é o seguinte, cair não é ser ruim, pessoal, cair não é ser ruim, cair às vezes é preciso. E nessa foto que eu mostrei para vocês, eu literalmente não caí, como vocês podem ver também nessa outra foto aqui, ó, que eu já tinha, essa foto foi quando eu cheguei lá no sítio, a moto em si, a Teneré, já tinha deitado três vezes na lama. E eu, não, nenhuma. Por quê? Porque em momento nenhum eu tentei segurar a moto, pessoal, isso é fundamental. Quando você percebe o risco de queda, que a moto vai mesmo cair, então não adianta segurar, pessoal, é loucura, você vai acabar machucando, então não compensa. O ideal é você deixa a moto deitar da forma mais suave possível e depois levanta. Diego, você vai fazer vídeo técnico mostrando isso? Não. Para isso a gente tem inúmeros canais aí que mostram, que faz vídeos técnicos ensinando como resolver, como agir numa situação dessa e tal. Eu só quero dizer o seguinte, como um usuário que na maioria das vezes eu nunca fiz curso de pilotagem, eu sempre aprendi na raça, na marra e são coisas que a gente vai, aprendizados que a gente vai adquirindo aí no dia a dia e hoje eu posso falar para vocês com autoridade no assunto porque são milhares e milhares de quilômetros rodados, tanto no on-road quanto no off-road. Digamos que hoje, ao meu ápice dos 32 anos de idade, são mais de 23 anos de motociclismo. Isso mesmo, pessoal, é muito, é muito trecho mesmo e é muita experiência que vamos aprendendo aí no dia a dia. Espero, né? Fé em Deus, se Deus quiser, rodar muitos e muitos quilômetros ainda, se Deus nos permitir. E voltando a falar aqui do off, do porquê cair, né? Eu digo o seguinte, que sim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o ego de não querer deixar a moto cair acaba fazendo a gente machucar, entendeu? E segurar, galera, essa aqui é uma Tenerife 660, para quem chegou no canal agora e não conhece, ela pesa, o peso dessa moto, com todos os acessórios que ela tem aqui, ela passou de 200 quilos. mais bagagem, então não dá para brincar, né, pessoal? Não dá para tentar segurar uma moto dessa aí, senão você acaba machucando e isso não é legal. Você pode estragar o seu passeio, você pode estragar a sua viagem. A moto escorregou, rapor, vai querer deitar? Deixa deitar, deixa ela cair ali com calma, depois você pega e levanta de novo. É melhor do que você se machucar. Você se machuca, aí complica. Aí você nem vai conseguir, né, talvez nem seguir viagem e tal, por questão de ego, de não deixar a moto cair. Já aconteceu muito em passeios off-road aqui, a gente anda, a galera brinca, que tem sempre a turma do cai-cai, mas faz parte, galera, faz parte, cair também faz parte. Pilotar é uma arte e cair faz parte, né? Então, sempre que a gente estiver pilotando aí, tanto no off-road ou talvez numa viagem onde nos deparamos com a estrada de terra, é sempre bom ficar atento, sempre ficar ligado aí, né, para não correr riscos por excessos e também se precaver na hora de uma situação difícil, saber se portar também, porque às vezes a gente não consegue evitar a situação, mas se a gente conseguir seguir um procedimento mais cauteloso no decorrer dela, a gente consegue minimizar os danos, tanto no veículo quanto para a gente, principalmente para a gente, né? Porque o veículo a gente compra, né? O veículo a gente compra outro, agora a gente, nossos membros aí, né, braço, perna, a gente não consegue comprar. Então, é bom sempre tomar cuidado, é bom sempre se cuidar para não sofrer nada disso. Beleza, pessoal? Foi um videozinho aqui, um bate-papo diferente, estamos com a Teneré aqui, estamos no off-road, estamos fazendo um passeizinho aqui para a estrada de terra, aqui perto de casa mesmo, só para descontrair um pouco e paramos aqui para gravar um videozinho assim, rápido para vocês, beleza? Então, é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem todos no canal, se você não é inscrito ainda, já convida para se inscrever, né? Ficar ligado aqui no canal para os próximos vídeos, beleza? Valeu, valeu e até o próximo vídeo. Fui!